Secretário de Estado, Terras na Propriedades, Mário Simenez, atua a informação, né? Afinja o encontro, o primeiro-ministro e a Palácio e o Governo. Terça-semana, né? Mário explica, o São Quase, Toconhá Tresin, recolha e periúdo, tiram rio-grua a solicência, torri-grua-rua-nulo, nebemê-ru-si, contrato, arrendamento, raio-estado, roi-instituição privada, embaixada-sira-nomos, roi-pessoal, indivíduo-balon. O resultado do serviço, nesse ano de 2017, 2018, a minha rendimento, né? R$ 2 milhões e tal. Mário, a minha bela atinge, R$ 4,2 milhões. Tinha ainda, né? Mário, a minha bela atinge, quase, a Belém atinge 90 e tal por cento, basicamente 100 por cento. R$ 1 situação Covid, R$ 1 situação política, na minha bela, na minha estabilidade, e está o único de, o único fonte de, contrato, arrendamento, raio-estado, roi-instituições privadas, nomos ou pessoais individuos. Nebemê-me utiliza raio-estado, não é? Se dá o contrato, arrenda raio-estado, e daí nem é que se dá. Embaixada China, ou Embaixada América. Embaixada América, 12 mil e tal por mês. Embaixada China, 11 mil e tal por mês. Restante, isso não é o costume. Então, se dá o cupo, para raio-nebemê-me, e a primeira classe, não raio-nebemê-me, governante nemos, apelado a comunidade, não é o cupo, o estado tem que não resistir ou não ir ao arrendamento. No nego, o governo, ela responsabiliza, quando ela precisa, ela refere. se carrega de nele, não resiste, ela abam-broua, se carrega, se está precisando, o que? Boa-te-mele, contornada na faça. Se é o estado precisa, o estado tem que responsabiliza. Também, não é o proceduro, regras, não é o estado estabelecido. Não é que o estado não tem maluco, não é que o estado, não é que o estado, não resiste, não é regularizado. E se o prego, o preço tem que não é, 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 o secretário do estado ter as na propriedades, contrato, arrendamento, babitação, nhan, a rurça e dólar, san ulo, toruro, lusin, lima, cada fulano. Total arrendatário, não é, não é, não é, registra, que é rirun, alorreis, mas, bê russa, número, ne, rirun, ratreis, mas, continua, o pagamento ativo. Cidale, Fátima, Ferdi Soares, de Emên.